Olá, tudo bem? Aqui é a Simone Santana, consultora Natura Digital, e nesse vídeo hoje eu venho trazer para você umas ideias, né, de presentinho dia dos pais, ideias baratinhas e divertidas. Para começar, tá, eu pensei assim, que sacola que eu vou colocar esses kits que me vigiram, né, são coisas que eu vou ter que entregar amanhã, e eu vou, pensei numa sacolinha branca, eu falei, não, acho que melhor não, vai ficar um pouquinho diferente do dia das mães, vou decorar a sacola e resolvi decorar assim, ó, com um bigodinho, bigodinho roubo-naga, batizei o nome do bigode. Né, aquele bigodinho do roubo-naga, tá certo? Aí você pode colocar onde você quiser aí na sacola, né, sacola comum, os kitzinhos que eu estou preparando cabem nessa sacola tamanho P, coloca embaixo, coloca em cima, onde você quiser, tá? Como é que faz esse bigodinho, Simone? Não sei, mentira, sei sim. Eu peguei aqui uma, copiei aqui alguma coisa aqui na internet, né, um moldezinho, fiz meu molde, meu molde, cartolina dupla face preta, né, porque o bigodinho é preto, mas caso você queira fazer um bigode marrom, um bigode branco, não sei, fica a seu critério. Aí o que que você faz, né? Eu fiz um, dobrei ao meio, né, e usei de molde para outros. Aí é só riscar aqui, ó, riscou em volta, passou o lápis e veio cortando, tá? E você corta aí onde está riscadinho, faz com uma tesoura, tesoura de papel mesmo, e pronto, sai esse bigodinho maravilhoso. Você cola ali com uma cola, no caso eu colei com a sacola aqui de silicone, você escolhe aqui o local que você quer colar, em cima, embaixo, pronto, tá pronto, tá decorada a sacolinha, né, deixou a sacolinha já divertida, já temática. Só para dar um alô, né, eu hoje já postei um vídeo aí no canal sobre um sorteio que eu vou fazer, tá, em outubro, para aqueles clientes que comprarem no meu espaço um valor mínimo de 50 reais em produtos, trecho não incluído, é, vou sortear um perfume da linha Humor, né, aí eu já quero que vocês vejam, né, é uma forma também de você estar divulgando o seu espaço, tá, um incentivo, né, para o seu cliente se interessar em comprar no seu espaço. E eu quero já mandar um beijo para quem já comentou lá para mim, Joyce e Priscila, Priscila Cardosa, a Priscila, ela me pediu que eu faz vídeos dando dicas de como vender mais, é, pelo Rede Natura. Então, isso, esse vídeo já é uma dica, tá, para esse Priscila, já é uma dica de como você tentar, né, vender mais, né, porque infelizmente não está fácil vender para o Rede Natura, por isso que a gente tem que ficar criando estratégias diferentes, né, modos diferentes, vai ter que ficar buscando aí algo que incentive aí o consumidor, tá bom? Uma outra dica que eu quero dar para você, que vende no presencial também, é você, por exemplo, vendeu perfume, você vendeu aquele perfume que você, né, estava lá, você comprou, vendeu. Aí, uma sugestão que eu dou, que eu já até dei para alguns colegas de fazerem, gente, dá de brinde, dá um brindezinho para o seu cliente, né, custa você dar brinde, custa, custa, né, mas não custa muito. Então, a sugestão que eu tenho aqui, ó, de brinde para o seu cliente, é esse vidrinho aqui, olha que graça, simples, eu preferi comprar assim, color, mas tem a da tampinha azul, tem a tampinha rosa, mas como eu não queria, assim, é, colocar gênero no produto, no gender, no gender, nem sei como é que fala, gente, mas enfim. Aí, o que eu fiz? Eu comprei assim, aí, comprando um perfume, ganha, tá, uma forma aí, porque tem, eu tenho cliente que já me perguntou assim, cliente da Reginatura, você não tem desse perfume, ai, peraí, tem cliente que já me perguntou assim, você não tem desse perfume pequeno, não? Então, o que eu queria carregar na bolsa, eu carrego, não quero, posso carregar peso, não sei o que, aí eu indiquei para adquirir um produto desse, entendeu? Indiquei até a loja que vende, mas assim, quem compra perfume direto comigo, eu dou esse frasquinho aqui de, esse aqui, por exemplo, tem desse modelinho aqui também, Isso aqui, gente, parece ser um vídeo de esmalte, né? Você compra lá em farmácia de, farmácia, em, qual o nome? Loja de essências, entendeu? É fácil, é de rosquinha, rosquinha é ótimo. Aí você, ih, entornei o troço aqui, não acredito, perfume tão caro, caraca. Mas vamos lá, você borrifa aqui dentro, ó, vai ficar cheiroso o trabalho aqui, ó, borrifa aqui dentro, vai lá, borrifado, eu carrego isso na bolsa, tranquilo? Tá? Guardo meu perfume em casa, isso aqui eu carrego na bolsa, não quero usar, fácil usar. Tira a tampinha aí, você banha um pouquinho, esse aqui, né, um pouquinho que você passa, já fica cheiroso o dia todo, beleza? Então tá aqui, uma outra dica, como é que eu fiz pra vender esses kits, assim? Eu tirei fotos dos meus produtos, né, que eu tinha uns produtos aqui, pronta entrega, é bom você ter alguma coisa pronta entrega, não espere encomenda, tenha pronta entrega. Então tirei fotos de alguns produtos, né, vou até depois aqui no final desse vídeo, vou deixar aqui algumas imagens pra vocês verem. E vou me banhar aqui com o que caiu aqui, né, amiga, vou dormir cheirosa, meu Deus, desculpa aí balançar a câmera, gente. Mas vamos lá, nossa, teve um perfume forte, meu Deus. Tirei fotos, montei uns kitzinhos bacanas, tirei foto e mandei pelo WhatsApp, pros conhecidos, né, falei, olha, estou vendendo aqui os vídeos dos pais, dei um precinho legal, dei um prazo pra aquele preço, né, porque senão a pessoa fica pensando o que na vida? Ela vai achar que vai comprar pra ti com aquele precinho, né, quando ele quiser. Mas não, aí você vai dar um prazo, olha, até tal dia esse preço. Quem comprou, comprou, quem não comprou, vai pagar um pouquinho mais caro depois, né, amiga? Assim. Aí eu montei uns kitzinhos assim, meio bonitinho, olha. Isso aqui é com shampoo, caiaque aventura. Minha câmera tá mó, beleza. Com shampoo, caiaque aventura, que é de um combo, que vem com um del corporal, que está aqui, está aqui, ó, que eu também separei, fiz separadinho. Tô colocando assim, dei como, colocando como brinde o sabonete e algumas amostras. Esse aqui eu esqueci de colocar amostra, mas eu vou colocar na sacolinha. Assim, ó, amostra do que eu tenho, tá? De perfume, de hidratante, porque homem também usa hidratante, né, gente? Hidratante, homens, usam hidratante também. Aí você pode colocar assim, com dois sabonetes, é, o creme de barbear, que faz parte daquele combo lá do... Pra quem comprou, né, quem comprou, tem. O que mais? É, desodorante de rolon, uma coisa importante também é você colocar o seu contato no produto. A caixinha, como é que você fez a caixinha, Simone? A caixinha, gente, eu aproveitei a própria embalagem do desodorante, tá? Eu encapei com papel de presente e montei o kitzinho. Vai ficar embaladinho assim, bonitinho, ó, tá? Aí teve gente que pediu uma coisa assim mais, né, mais bem elaborada. Aí eu fiz aqui com o creme de barbear, com o delcorporal, os dois sabonetes. Aí já foi um kitzinho mais, né? Tá cheinho. Aí, enfim, tá? Essa é a minha dica aí de kits para o dia dos pais. O básico é desodorante, spray ou rolon, creme de barbear, esses champuzinhos que vêm em kits também. É uma mão na roda pra montar esses kitzinhos mais em conta, tá? E é isso, não tem mistério. Aí você encaminha aí para as suas redes sociais, para os seus contatos, né, que você tem. E espera, né? Reza e espera para que tenha pedido. Olha aqui, com o shampoo. Também fiz assim. Uma caixinha, né? Decoradinha. E vou colocar dentro dessa sacolinha. Tem aqui o do caiaque também, eu coloquei junto com o sabonete e algumas amostras. Então é isso, tá? Você não esquece de colocar o seu contato, não esquece de colocar aí uma fitinha, um adesivo, né? Eu tenho aqui adesivo, assim, escrito com carinho, né? Felicidades, com amor, enfim. Tá? Essas são as dicas aí de kits para o dia dos pais. Você pode estar vendendo, né? Ganhando um dinheirinho extra. Tá bom? Então se você gostou desse vídeo, já deixa o seu joinha, o seu like. Se inscreva no meu canal se você ainda não ficou inscrito. E ative o sininho, né? Para receber novas notificações do que eu vir postar aí no meu canal. Tá bom? Então um grande beijo, fique na paz e até o próximo vídeo. Assim, agora... Prontinho para entregar amanhã. Esses são os kits que eu montei a pedido de cliente. Tá vendo? Esse aqui é com creme de barbear e del corporal, dois sabonetes. Ficou assim. Simples. E com preço bem bacana, fácil de sair. Ok? Simples. Obrigado.